Hermano José já foi sondado para o Big Brother, mas impõe condição. Hermano José respondeu com a sua habitual boa disposição às perguntas dos radialistas de RFM na rubrica A Cara Podre. No entanto, no momento mostrou-se mais sério e assertivo quando chegou uma pergunta sobre trabalho. Se a Cristina Ferreiro convidasse para apresentar o Big Brother, aceitava. A resposta não tardou, tinha de ser uma quantia extraordinária de dinheiro. Mais à frente explicou melhor, isso criava-me um problema com umas pessoas que muito estimo que é a direção de programa da RTP e que me têm tratado que nem um príncipe. Chega depois uma altura da nossa vida em que o dinheiro é um filtro para nos proteger de coisas que não queremos fazer. Hermano admitiu mesmo que já foi sondado pelos responsáveis da TVI. Isto é uma certa inconfidência mas tanto o próprio Mário Ferreira como o José Eduardo Muniz viam com bons olhos a minha colaboração no canal, comentou. No que toca a questões pessoais, Hermano José é mais contido e não adiantou por menores da sua vida amorosa. Estar casado é ser casado no registro, portanto estou solteiro, sim, respondeu.